E aí De novo no lixo Um taco na cara Beleza Acho que a hora e o dia tá bom pra fazer a missão do Trevor Sexta-feira É, acho que tá bom A missão do Trevor Ah não, vou puxar a missão do Trevor ainda era Verdade Eu vou aproveitar pra fazer a missão, fugir e cortar o cabelo do Trevor Como você não viu Ah Ok, isso é suficiente Nossa Essa mira já era pra não ter sido pego Isso, vambora A gente tem um 211 No grupo de Trevor Com o cabelo do Trevor agora Com o cabelo do Trevor agora Vambora Vambora Vou pegar o cabelereiro Uma polícia spawnar do caralho Fugir e cortar o cabelo agora É Não pode ser Olha o Dave tentando Compensar Pode ser Deve ser um impostor ou algo do tipo Que morreu Deve ser Algumas fotos do Trevor dele Sei que é verdade Porque você não Vem aqui me visitar Agora não é hora De fazer visitas É, então O Dave vai entrar em contato com o Trevor É assim Cortar o cabelo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu vou te fazer lindos Vamos fazer isso Olha bem Eu adoro fazer as pessoas Parabéns É isso É o teu bigode É o teu bigode Vai Bye bye beautiful Esse aqui não tem que ir lá Olha Vamo lá Isso é além de semais Olá como anda no Santos Estamos com saudade de você De verdade É, olha Andam aparecendo uns monte de loucos Ninguém tá feliz, é difícil fazer Meu trabalho como seu atuante Acho que você devia voltar pra ajudar Ajudar e ficar aqui Como sempre Como já conversamos Tenho medo dos homens lagartos Comerem você em Los Santos Os lojas parecem estar bem encrencados Desde que você fez sua última visita A Osone Hills Também parece ter aparecido a face da terra Espero que tenham sido abduzidos Mas acho que eles apareceram de novo Os chineses foram vistos Os chineses foram vistos bilhotando pra ele Por não sobre você com a cidade Acho que são aqueles da negociação que veio com o seu lado Mas ainda não confirmei isso De qualquer forma, tô com saudades O senhor atuante Pode parar com a viadade Fatura uma grana pra gente Faz do jeito que eu mostrei Com qualquer pessoa que se aproximar daí Golpe de picareta na base do crânio E daí, bebe o cérebro de canudio Caralho Beleza, vamos entrar no teclalá Depois de entrar no teclalá A gente tem que comprar uma roupa logo Essa roupa que ele tá usando Tá ficando queimada já É, que é isso É, que é isso É, que é isso Beleza, vem cá, Will. Levanta de novo. Eu tenho que dar uma porrada. Aí, valeu. Tchau. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Cadê meu carro? Cadê meu carro? Eu diria que meu trabalho está terminado aqui. Toca. 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 Deixa eu entrar aqui, estou safe Eu acho que você se arrumou Dê-me o que? Você é tão louco inglês prazer Eu estou com medo, não eu, Sr. Thornhill? Não, ela não pode me ouvir Ela está pulando uma penteada da arroz do bain da manhã Sim, uma peça dehar Rápido por Love Fist, completo com DNA de comprimento Maravilhoso, maravilhoso Jock, eu sabia que você não nos deixaria Vamos lá! Toodaloo! Ah, shit! How are you? Come on, buddy! Blinders are shit! Oh, my God! I have several of those! Every color of the rainbow! How long are you going to go? What do I have to go with this guy? I won't be I won't go there! That's right! Estou vendo o som para o jardineiro, parece Seriosa Tá, espera a ele Isso tem que ser uma caloria de 4 Se eu pudesse ter uma definição É como se eu estou aéreo, mas eu não Como você me gosta agora, Chloe? Não estou brincando Isso pode ser o melhor que eu já vi Corra, Tidei Estou ficando soltada aqui Ok, estou chegando Papa precisa de um pouco de açúcar depois de todo esse cardio Beleza, olha o cara lá Com o I ou com o Y? Com o I? Trashy Eu amo isso Ah, sua casa é incrível Divorção? A melhor coisa que nunca aconteceu para mim O ritmo, chica Você tem que lutar Você ainda está dançando profissionalmente? Eu fico mais no meu trabalho de realidade no momento Oh, lá está, espalha, chica Espalha! Oh, sim Vamos, chica Vamos, chica Vamos, chica Você quer me dizer um segredo? O último jet Não foi da hot tub Eww Isso é gross Você não pode parar o funk, chica Realmente Eu não acredito que estou na hot tub Com o ex-Cloé Parker Com o ex-Cloé Shhhh Só me amarela Me senta Sabe a química Sabe a conversa para o cocaína depois Ele está só, ex-Cloé Jesus Cristo Shhhhh Me deixe só, seu cabelo Só quero as roupas dele Ih, acabou pegando as roupas da vida Liga Toca Mas já está com duas, não vai fazer diferença nenhuma Descubra de mim Ai, não vai sair daqui F*** É isso. O que é uma notícia fantástica! Espere até que a senhora Thornhill ouça sobre isso! Oh, ela vai ser feliz como um pão! Ah, uau! A salta ficou bem legal ali! É uma pessoa curiosa ou é um evento? Pessoa curiosa! Ei, o que é, homem? A energia está em cima, irmão. Está em cima! E está fazendo-me ir muito louco! Eles me falam! Eles me falam sempre! Mano, eu acho que você precisa mudar o seu serviço. É, estamos usando o Wi-Fi da droga. Beleza. Ok, esse aqui é o outro lado de Vespucci Beach que o Frank falou para o Lamar no começo do jogo. Ei, o que é? Pelo menos! Pelo menos! Ei, você deve fazer, certo? Ótimo! Comprê volta. Já? Já? Tambor menos! Comprê. Bem, eu tenho bastante tempo. Eu sei que você pediu dinheiro. Divino uma vida, foi de Explosição? Certo! Está melhor vivo? Eles dois dois ter então ment personnes, e não pense que você gostou de Jane Norris. Eu não sei, homi. Eu, eu sou a pessoa que trabalhava para os filhos de jovens, que saiu de todos os privados de informação, e até que saiu de seus amigos e saiu de como o Messias, mas eu não acho que ele não merece de ter a sua cabeça mortada na TV. Ah, não é só a moral maioria. Você sabe que o mundo é como é hoje, quando um pai thug é todo namby-pamby quando alguém te perguntar como um pai thug e por uma boa causa. Mano, veja isso, homi. Eu gosto de dar uma olhada de fãs de fãs apenas como o próximo psíquico. Mas eu não acho que isso que está fazendo um bom trabalho. Bem, agora você pode. Porque não é fãs de fãs, é fãs de fãs. E não apenas fãs, sabe? Trasso de carros, planejando mentes, forjando evidências, qualquer coisa que podemos fazer para levar a batalha para esses turcos. Você sabe, vamos fixar o mercado em nosso favor e vamos rightar alguns erros enquanto estamos nisso. Certo, ok, legal. Certo, então, você ouviu de Mollis? Hell, sim. Ok, então, há um novo Mollis, um tipo de super Mollis, e é chamado Priapold. É dando o vivo rigor mortis. Só que Brett Lowry, CEO de Bilkington Research, pagou o FDA. Ele não importa que os péssos são dando desprezados, com os menores do mundo sobre heart attacks. Dizem, mano, que péssos. Estou aqui até que você saiu. Essa é a primeira empresa. Explosão trágica de explosivos. Mata-se. Semana passada. Meta-farmacêuticos. Esteja certo. Eu lembro se você falou para colocar ou não colocar. Ah, dúvida. Pobre. Estão com uma variação estranha então. Não dá para trocar para nenhum outro para investir enquanto este. Então vambora. A gente vai saber assim que a gente vai meter o assassinato dele. Em quem a gente investe. Vamos lá. 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 Tá. Assassino o alvo. Subo tudo. Vamos lá. Parece fácil. Seria. Se eu tivesse a droga de uma sniper. O que eu posso fazer é o seguinte. O que eu posso fazer é o seguinte. Eu não sei se elas chegariam até lá. Ah, tem um granadas. Eu não sei se elas chegariam até lá. Parece que vai sair daqui daquela porta. A gente vai sair. Parece que vai sair daqui daquela porta. Não, não saiu, droga. Fui. Isso não foi nada profissional, mas o fruto está prendendo. Merda. Como o Michael falou, ele devia fazer uma... passar numa... Ai, droga, 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 droga. Será que eu não sei se dá pra sair? Espero que sim, se dá um ferro. Tá, que ótimo. Beleza. Aqui. Ei, está terminado. Eu sei, bom trabalho. Tudo bem, deixa eu saber sobre a próxima coisa. Vamos fazer, mas antes disso, eu tenho que te dizer algo. O nosso portfólio de investimento está ficando um pouco sucesso, então eu pensava que precisamos de um assets tangível e um propósito. Então, nós achamos uma casa em Vinewood Hills. Sim, claro, cara. O que é. Você sabe melhor sobre essa coisa. E nós precisamos de alguém que vive lá, por causa de taxas, então alguns caras estão mudando suas coisas. Oh, porra! Quer dizer que eu não tenho que viver com a minha filha louca? Mano, eu não sei o que dizer, garoto. Não diga nada, especialmente se um homem em um suco vem à porta. Ah, eu estou brincando, provavelmente isso não vai acontecer. É o seu, aproveite. 3671 Wispy Mound Drive. Não se esquece! Não acredita muito! Opa, eu vou lá conhecer a casa. Beleza. Agora, deixa eu ver os investimentos enquanto isso. Só, e ver se eu investi pelo menos no lugar certo. É, investi no lugar certo. Deixa eu colocar só mais uma grana lá. Se der tempo, né? Ah, caralho. O que é isso? O que é isso, Michael? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós somos irmãos de Scooter! Scooters, irmãos! Nós somos irmãos de Scooters! Já continua sem o rol de seu Scooter Brother. Cadê o seu Scooter Brother? Deixa eu meter o pé, seu Scooter Brother. Volta pro Michael. Pera, eu posso estar maluco, mas acho que ele estava na frente. Acho que ele já estava aqui, já. Beleza. Acho que ele estava aqui, para nesse trânsito. Beleza. Vamos ir pra algum lugar pra estacionar? Pra ver o investimento? Olha, eu sei. Tá. Depois eu vejo essa mensagem. Não quero ver agora. Vou passar o... Melhor claro. Meu portfólio. Por enquanto, nada. Por enquanto. Beleza. Vamos ver essa mensagem agora. Olha... Eu sei que você deve estar irritado. Digamos o favor que acabei de te pedir. Eu preferia não ter te envolvido com isso. Eu sei você, mas meu chefe está revirando uns casos antigos. Sei que a gente tinha um acordo, mas esse é só um novo contrato. Gostaria que você fosse esse caso, mas... Que não fosse esse caso, mas eu já disse. Você mesmo saiu da minha zona de proteção quando retomou suas atividades. Deixei claro que isso seria um problema. Você me ignorou? Farei o que puder para proteger como um amigo valioso da minha firma. Mas você vai ter que entrar na dança. Não sei quem você é ou do que você está falando. É spam? Filha da puta. Não é muita cara de pau. Eu vou saber! Vamo a... Vamo procurar um carro novo... Casar novo, carro novo... Vê... Um carro novo... Esse aqui seria um bom problema Ah, tô vendo exatamente o que seria legal Tô lá dentro Vamos... Calma... E é conversível... É a cara do Franklin Como é que ele é azul? Beleza, passa pra cá Vem cá, criança Vai conhecer uma nova casa Tá... Vamos colocar a nova casa Bora... É... 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 A garagem foi de volta. Beleza. Conhecer a nova casa. É. É casa da hora, meu amigo. Toda mobiliada. Já vou vir aqui pra comemorar. . . . Beleza. Ok. Vou puxar um rolezinho. . 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 Ei, Mike, sou eu. Chcesse se ficar com você? Não agora, mano. Temos coisas para cuidar. Sem problemas. . . . Você não quer. Vou tocar a bunda. . 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 Esperar a situação de andar aberta. Esperar a situação de andar aberta. Beleza, só vingando um pouquinho, não conseguiu grana pra botar o café perto da hora. Liberamos os cabelos altos por aqui, ó. Ah tá, acho que eu já sei onde eu tenho que ir, tem que ir no cabeleireiro diferente. Tem a loja de roupa aqui, a loja de roupa, não é todas as lojas de roupas que vendem as mesmas roupas. Bob e Bullet, aqui. Deixa eu só livrar um corte de cabelo da hora. Ou o que eu quero pelo menos. Deixa eu ver, tem um carro aqui dando sopa. Agora pelo menos a gente tem uma garagem da hora. Agora é a cor que eu queria, hein. Ah, só esse spoiler ou o spoiler atrás eu não curti muito. Ou o corte de cabelo vai... O que era essa? Chamou o Lamar pra sair. Então vou ler eles em com o Lamar. Eu espero que causar ações quando elas começarem a estabilizar daqui eu irei. Eu amo o outfit que você tem hoje. GORGIOUS! Acho que só o corte de cabelo eu vou manter. Os cortes daqui não achei interessante. Vou aumentar o mercado Legal que tá hora a hora aqui Não sei qualquer coisa já I'm DJing on Friday Não tem certeza. Jesus! What up this LD? If you're a dude, hang up my line right now. If you's a bitch, leave a message. É um, eu não vou ler. What up, bro? You busy? You wanna hang out? Some other motherfucking time, alright? Ain't that a shame, homeboy? Some other time. Where was you? Jimmy, what's up, man? It's Franklin. You wanna kick it with me or what? Someone called the other day, and I thought it was you, but it was just this Robocop thing with a hidden number. Anyway, cool. Yeah. I'm on my way. Vai lá no shopping. Yo, let's bounce. There he is, my main dude. Dude, so, are you like, angry? Huh? Uh, nah, man. What the fuck am I supposed to be angry about? Life, man. The cards you've been dealt. Yeah, some of that shit has been shit. But some of it has been alright, homie. I mean, my parents were fucking idiots. Threw everything away. But my grandma was real cool, dog. She left me the house. Overall, man, I ain't angry. Cuz I'm angry, you know? Well, I kinda wish I'd been born black. Cuz that'd explain my anger. Dog. That don't make any sense at all. Black folks don't always have to be angry. Well, you used to boost cars, and now you're like, wanting my dad to steal stuff with you. That kinda suggests you're not, not angry at the world. Man, ah, shit. Maybe I am angry. Or maybe I'm just lazy. I don't know, fuck it. Boosting stuff is all I ever been good at, homie. You know, I wish I was good at something. Shit, you wouldn't be good at being black? I'm gonna tell you that shit right now, homie. Okay, okay. I think you are still... I'll tell you. Let's see you and me get faded, dog. I'm thirsty. Come on. Happy hour. Singletons. Ah, no. Singletons. Sei lá. Tipo, cidade dos solteiros. Não sei. Now we got our drink on. You know what we need? I don't know what the fuck we need. We need some breezes, homie. That's what we need. You get horny on your own time, dog. I don't think I'm quite ready for some group action with your ass. We don't have to have sex in the same room. Well, you could be like my wingman. Yeah, sure, man. Maybe not today though, alright? Well, they caught us perpetrating. Man, that's dumb luck right there. Well, we can even find those random weapons. If we were just getting stopped. We can kill them. denser. I mean, I didn't kill them. No stone. No stone I ran away. No stone, no stone. No stone. ClULL. No stone. É bom ficar em casa, mas deixa eu te perguntar, isso conta com a minha iniciação? Demorou muito para falar, puxa, devido para a bala. Mano, não vamos. Você pode dizer Jimmy, e minha pode dizer Franklin. Mano, não vamos realmente fazer isso, garoto. Ei, isso... isso parece gay, não é? Eu não sou gay. Eu nunca vou tentar, e eu não quero tentar. Não é meu negócio, mano. Não é muito ruim com essas tatuagens. Calma! Eu acho que ele não se mandou. Ah, eu estou dirigindo que a moça tivesse contido. Ah, eu estou dirigindo que a moça tivesse contido. Ah, eu estou dirigindo que a moça tivesse contido. Então, eu investiguei um pouco e descobri que você não anda aparecendo em casa, porque sua casa não é mais aqui. A moça tivesse contido, mas hoje não tem nada a ver com o túnel. Eu já te lhe dado tchau. Bom, só para saber, estou indo para o deserto para trabalhar na minha certificação como consultorio de exercícios pérfocos. Lá embaixo. Ai, caraca. Bom, mas agora isso acaba. Agora o suporte dele é fraco na prisão como pessoa. Você está perdendo de verdade, eu não estou gostando de ver. Você não mostra nenhum respeito. Se eu quiser colocar um centro de arte na casa, se eu quiser colocar um centro, e se a mesma quiser, e se eu mesma quiser começar a dar aulas, e eles... Peraí, caraca. Peraí. Agora eu vou... Eu tenho um amor sem... Não sei nem respeito. Que gratinho. Não faça nada com a casa aqui. Metade de mim. Nada de dar aulas lá. Nada de fazer isso. Nada de nada. E não... Não diga nada de ser respeito sobre a minha mãe. Eu vou fazer uma coisa ruim de verdade na vida, e essa coisa foi te dar uma casa. Boa sorte com o suporte, eu fico com a galera sem frisinha mesmo que você é gigante lá embaixo por causa do número de caras que botaram a mão em você quando você era nova e sumia por aí. Fica bem, fica longe de mim. Pesado. Vou treinar a mira do Frank, o que ele está precisando? Eu estava me perguntando se você iria voltar de novo, ouvindo você e aqueles dois amigos de você banderação de volta e de volta, foi tão legal. Foi como eu estava em um filme ou um vídeo de música ou algo. E o que você está falando? Eu amo o hip-hop. P.G. Jackson, MC Clip. Isso não é real hip-hop? Não, 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 claro que não. Eu quero dizer... O que eu saberia? Eu não existo fora dessa casa. Beleza. Beleza. Entendi. Preto já não é nada então. Mas com a azul Vai ter uma pontuação decente São pistolas Caralho Ah, não tem tempo Acabou de tempo ali embaixo Ah, mas tem um cálculo Aumento de acerto Consegui? Consegui o ouro Foi ouro mesmo? Não, não foi ouro Vamos lá Era o ouro Ah, não foi ouro Consigo ouro Espera aí Esquece o tempo Melhor tudo Mala amarela Ah, são 15 altos Essa é a acertação amarela Então mesmo Vai, conseguiu Vamos para o próximo Ah, entendi Demorou para me entender também Isso aqui De novo De novo Que nem prata Ah, desafio para o pessoal mesmo Então vou pegar para o pessoal Cadê? AP É Desafio é o mesmo Só que é a mais apta que tem Beleza Consegui o ouro Consegui ouro Consegui ouro Consegui ouro Peguei, peguei o ouro, beleza, qual o próximo? Vira! Ah, de novo, eu já sei que ele vai se mover lateralmente. É isso que eu acho que é o senhor. Vamos apurar. Fazer uma treinadinha. Você não me conhece. Oh, não. Eu não quero dizer nenhuma ofensa. É só que minha vida é tão dura. Eu ainda não me mudou do lugar dos meus pais. De qualquer forma, eu só vou ficar quieto. Vamos ver que eu coloco as ações. Ela está estagnada, não mudaram de preço. Vamos ver o que está rolando com o Trevor. Vamos ver o que está rolando com o Trevor. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que está rolando com o Trevor. O Trevor é o que está rolando com o Trevor. Lembra eu? Vamos se juntar e pretend que coisas não são estranhas. Seja com o senhor. Seja com o senhor. Eu me move como o vento. Não, não. Sou não. Tem a ver com o Trevor que não é. Eu vou chamar a polícia. Criador. Lama os policiais. Humm... Não esses bichos de novo. Tem a ver com treva, afinal Dois mil Vou devolver, só porque foi o do Zlush não ficar com o dinheiro Do Zlush eu já aproveito e compro uma roupa aqui Vou botar uma roupa Vou botar uma roupa aqui Olha só, é bem explicado Não se preocupe Esta é a última coleção, se você pode acreditar Estou com freio Eu vou botar uma roupa aqui Não Buzz Eu vou botar uma roupa aqui Eu vou botar uma roupa aqui Por favor, eu vou botar uma roupa aqui A raiz Pra sua roupa aqui O que é que é que é que eu estou a usar? O carro está parado ali, não tem? Então, bem, isso é divertido. Ei, é bom ver você novamente, cara. É isso? É realmente? Sim, é realmente. Eu pensei que você era... Eu ia dizer, morto, mas isso não seria engraçado, não é? O que você acha? Eu acho que não seria engraçado. Escute, amigo, você sempre foi tão importante para mim. Eu posso dizer. Mas eu tinha uma família, eu tinha que sair. Você tem que entender, tudo foi um louco, e depois... Depois de você irá em uma terra, enquanto eu estava lendo, eu acho que eu ouvi que você foi... morto. Claro. Ei, é verdade, eu sinto. Se não, não é... Você sabe o que? O que é? Vamos apenas para o tempo perdido. O que você diz. Bom, vamos lá. Boa entrada para ir para o bebê. O Mark ainda está com a mesma roupa do que ele tinha saído lá do rodeiro. Marastero, eu estou marato e eu tenha um mal. Não, não, eu 문제가 de mí. Marantero. Eu sou marato, e você... sostém,youm seguramente. Um mal. Você se chama o seu amigo melhor fazia. Issoalei. Você começou... Issoalei... 出来alão com revillango. Turd you started everything means you got the memo. You're a backstabber and you deserve to die That's really really nice of you screw you are just stop whining no one likes a whiner Yeah, here we are don't choke on your own vomit in the night. Hey, I'm sober, but I don't scream Yes, push on me some on I Joe That's me Miss me I Would you look at that? There you are I got you that stuff. Oh great Where's your wife? Mrs. Thornhill. She's not my wife. She's got a husband and two lovely kiddies at home. We met online It's nothing sexual. Where is she? Well, she's been trying to throw herself under celebs wheels She can throw herself under my wheels anytime You were funny job. Yeah, I knew I would like you Can I have a hug? Okay, yeah I've got a protruding hip. It's not a semi Nigel You won't believe what happened what only Alden Apple II walking he actually Walks Well, then what are you freaks waiting for? Well, that's a long story of mistaken identity and a lot of lies Stalking is not what I would call it me. I told the judge. I thought it was unfair Yes Anyone's trousers could have come undone at that point exactly jolly bad luck and we were such fans if only we could talk to him Yes, I know it was only his lawyers and agents. They ruin everything if we could only get him somewhere private You see like that little lock-up. I know no problem. Oh Look there. He is. Oh shit. It's a crazy English bitch again. Nigel. He remembers me To the chariot jock you drive Quick he's getting away Come on jock get in Come on He's taking a left turn down the high street jock Alden Napoli. I should refer to the Patino, right? He was doing the chef Deve ser Did you ever imagine we might get a private audience with Alden Napoli only my wildest dreams All those nights spent role playing in mother utility room If only we'd known I Loved him in the Redeemer. Oh Nigel do your Alden Napoli line. This is turban warfare Motherfucker It's uncanny Oh, dear poor jock must think we're batting. Oh, don't be silly I hear that behind his Oh, I won't Do you see that Laurie? What the fuck's a Laurie? Have a little faith anyone think this was my first kidnapping? I What on earth will we feed the man? I hadn't even thought of that He probably eats sushi or quinoa Is that even how you say it? What if he wants meth? Don't get flustered again Nigel You'll have another turn I'm glad to see you on the proper side of the road, dear boy Oh, I hope he likes us How could... Oh, Fahernia How could he not? This lockup you prepared sounds charming Maybe I should have Put him... Ah, he just stuck there He's taking a left turn over the bottom, Doc You ever imagined we might get a- Olha o filho! Só nos meus sonhos mais fortes! Todas essas noites que jogaram no sala de utilidades da mãe... Se só nós conhecíamos! Eu o amei no Redeemer! Oh Nigel, faça sua linha de Al de Nepoli! Isso é o combate de guerra, puta! É incêndio! Oh, meu Deus! Pôr John, deve pensar que estamos batidos! Oh, não seja louco! Eu ouço que, por trás do seu rosto, ele é extremamente direto! Uma pode, mas esperá-se! Liberal no quarto, conservador na borda, senhora Thornhill! Eu amo esse país! Ficou feliz de ver você no lado direito da rua, querido! O que na terra nós vamos alimentar o homem? Eu nem nem pensava disso! Ele provavelmente come sushi ou quimua! É isso mesmo como você diz? O que se... ele quer merda? Não se torna mais louco, Knight! Por que não? Ele vai para o carro do carro! O carro do carro? Não se preocupa, irmão! Ele vai para o carro do carro! Ele vai para o carro do carro! Ele vai para o carro do carro! Esse nível de derangemento? Eu estou impressionado. little by little, Anne. Ele vai para o hospital? Oh, meu Deus! Hold on to your corsets! Uh, parece rude não to follow him through the window. Saca, Rude! Aqui é isso. Would you like me to escort your guest of honor to the trunk? Well, if you don't mind. Oh, come here, you! Come on! Come on, let me meet your biggest fan. You're fucking crazy! Oh, é o nome da for me! You're good to go! Ah, a true gentleman. Isso é tão emocionante! Not jobs.